Então, esse segundo momento, na oficina 2, vai ser bem melhor para a gente desenvolver o trabalho, que são adolescentes de 11 a 14 anos, e com eles nós já estamos pensando em fazer uma, tipo assim, uma arborização lá na zona urbana, que é a escola que eu trabalho. Já está, já tivemos oficina lá com eles, e assim, de orientação, aí como é que a gente vai trabalhar? Eles vão, a gente vai pegar as mudas e distribuir com eles, eles vão adotar aquela muda, e nós vamos fazer aquele acompanhamento bimestral, através de uma ficha, com o nome deles, com o endereço, e a carta, assim, da bimestral a gente vai visitar com eles, para eles verem qual foi o aluno que desenvolveu a mudazinha, por quê? Se ela desenvolveu é porque ele cuidou bem dela. Aquele que ela fracassou, na maioria das vezes, pode ter sido algum probleminha dela, mas com esse acompanhamento a gente vai detectar se o problema foi de cuidado dele, que ele não teve, ou se foi um problema mesmo, que algum fungo, alguma coisa que ela não desenvolveu, porque se isso acontecer, exatamente o objetivo desse acompanhamento é para a gente perceber se ela está desenvolvendo alguma coisa, alguma doença, para a gente cuidar. E na questão, assim, da oficina aqui também, sobre os fascículos, eles são, a gente vê, que são de grande importância, né, que ele é um trabalho de esclarecimento para eles, que tem muita coisa aqui que eles já não conhecem mais, por exemplo, nesse fascículo aqui, a capa, um cancão, eles não sabem mais o que é, e não vêem, não tem mais contato com ele. Esse aqui, ele vai falar sobre as mudanças climáticas. É muito interessante, porque hoje a gente escuta muitas pessoas falarem por que a temperatura cada ano aumenta mais. Então, no trabalho desse fascículo aqui com eles, vai esclarecer e vai contribuir para que eles se preocupem mais de preservar o meio ambiente, a natureza, porque eles vão aprender como fazer isso. Esse outro fascículo, as tecnologias sustentáveis, também para eles aprenderem como viver a vida deles de uma maneira diferente, sem prejudicar tanto a natureza. E essa educação ambiental é interessante também, porque eles vão ser, futuramente, uns educadores ambientais. Hoje nós estamos repassando para eles o que nós estamos aprendendo nessas oficinas. Eles serão os multiplicadores desses momentos que nós temos e, com certeza, bem mais importantes, porque eles são vários. Nós somos apenas um professor que participamos da oficina e vamos repassar para, por exemplo, na escola são mais de 200 alunos. Quer dizer, nós somos dois professores que estão participando desse momento. e vamos multiplicar isso aqui, dividir, nem só multiplicar, vamos dividir com 200 crianças que eles vão também repassar esse conhecimento nos vizinhos deles, para os pais deles. Então, no final, quantas pessoas serão atingidas com essa situação que vão todos eles se preocupar com a natureza, que realmente é esse o objetivo da associação cativa com o projeto Conheça e Conserve.